Olá, meu nome é Jorge Galveias, tenho 72 anos, sou deputado aqui na Assembleia da República e fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Antes de ser deputado, fui durante cerca de 40 anos produtor e realizador, quer televisão, não só em termos de programas, mas em termos de publicidade. Entra para o Chega pela mão de um grande amigo de infância meu, hoje eu era o deputado do Chega, o doutor António Tanger. E cá estou e cá ficarei. Deus, pátria, família, trabalho e liberdade são os cinco valores que regem a minha vida. O primeiro programa a cores exibido em televisão foi produzido na minha empresa. E aí E aí